Deu humildade pra mudar de ideia É bem mais bonito que ficar na mesma Eu não vou te ligar pra nós trocar ideia Mas se nós se encontrasse pra que nós se beijar Solta o beat Nossa, agora tem que sonar o beat mesmo, hein? É louco, tá ligado, né, filho? Ei, ei, ei Ah, filho Essa é batalha de MC, só tem rima cabulosa Batalha da aldeia, edição das venenosas Essa é batalha de MC, só tem rima cabulosa Batalha da aldeia, edição das venenosas Viver o uu, 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 uu Agora foi, cê tá ligado que eu tô num dia de luta Lembrando que um dia chegaram os dias de glória Cê tá ligado novamente, a gente batarando Agora veio a lima na memória Então eu vou dizendo com a questão Eu lembro mesmo, isso é em prol da evolução E tá ligado que nós é voz da revolução Acredito no poder, mas acho que o justo não é seu dia, não Ó, por isso mesmo que eu falo nessa fita Cê tá ligado, você logo se irrita E eu cheguei mostrando qual que é o papo reto Você não manja do seu dialeto Se hoje não é meu dia, então eu vou fazer ser Hoje não é meu dia, mas eu faço acontecer Hoje não é meu dia, imagina se fosse Por isso que eu mostro como é Na rima que eu vou fazendo, você sabe que eu manda sim Sempre eu vou tá acreditando em mim Muitos desacreditou falar que não é para eu tá aqui Mas olha eu aqui de novo, mandando meu free Era pra você tá aqui sim, cê tá ligado qual que é a função Mas hoje eu te digo qual que é fita E eu mostro que a gente chega muito mais afiada Independente tá ligado qual que eu sei Eu posso até demorar, mas eu sei os dias de glória E posso demorar, mas quando eu chego pode papar sua história Eu ainda tô nos dias de luta Mas esses dias fazem parte da minha glória Até porque cada dia que eu vivo na minha vida Também é um dia que faz parte da minha história Todo dia faz parte da história Mas eu digo hoje o papo é diferente Cê tá ligado, você fala que faz parte da história Mas você não manda ideia coerente Como que minha ideia não é coerente? Tudo que eu falei, você concordou A minha ideia não tem coerência Você se contradiz e você que não constou Olha só, moleque de mel hoje passa mal Eu posso concordar, mas com certeza não faço igual Por isso que eu mostro, olha só, qual que é a fita nessa crença Você quer ser diferente e eu faço a diferença Você faz a diferença e eu faço também Você não faz igual, só que eu faço o bem Eu faço muito bem, isso eu sempre tô mostrando E quando eu erro, eu sempre vou tá melhorando É isso, essas foram as rimas do primeiro round desta batalha Pra segunda fase Então vota, votação aberta Vota 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 de mel ou anime-se Daquele jeito, já sabe, compartilha também Votou compartilha pra fortalecer o corre Só se você não compartilhou Se você já compartilhou, eu vou ficar compartilhando toda vez Também enche o saco das pessoas Mas uma vez você tem que compartilhar Uma vez, gente Pelo amor de Deus, custa o que, gente? O que que custa? O pix custa alguma coisa, mas o compartilhar é direito E mandem um pix aí com mensagem que eu vou ler as mensagens, certo? E aí, Sarinha, tá como aí a constatação? E Yuri mandou também um pix aqui, certo? Yuri não mandou nenhuma mensagem Mas salve, Yuri, certo? E é isso Da hora demais Mandem um pix com mensagens que eu vou ler a mensagem, certo? Mas assim, é um bagulho coletivo Porque você vai mandar um real, mas todo mundo tem que mandar também, certo? Saiu o resultado E a Aninha levou o primeiro round Nada tá perdido Nunca Nada, nunca Nunca tá perdido, certo? E é isso Quem terminou, começa Bora, DJ Moleque de mel na vez e na voz Eu quero ver, eu quero ver Sangue Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Quando eu falo dos meus erros Eu o que vou corrigir Mas não preciso de ninguém para vir me apontar Até porque eu tenho espelho lá na minha casa Qualquer coisa sobre mim é o mesmo que vou lá olhar Quando eu olho pra dentro, sabe? O caminho é osso Não é fácil, mano Mas eu vou seguir assim Porque toda vez que eu tento Eu melhoro mais um pouco E é por isso que eu te disse Eu acredito em mim Você acredita em tu, pode pá Eu também Só que hoje você chegou e fez nada do que convém Por isso que eu falo Por isso não pode ir além Você fala que faz bem Mas hoje você tá ligado Moleque de mel Logo passa mal Ele pode fazer bem Mas hoje eu com ele logo faço mal Porque ele passou mal Porque não teve a virtude Ele chega na rima Mas apenas se ilude Você falou que eu passo mal Umas dez vezes Só que eu não passo E te provo nessa rima Porque toda vez que eu passo De fazer na vida É um aprendizado Que eu levo na disciplina Olha só o nosso aprendizado Você mostra que nada aprendeu E que aqui na rima Você mostra que logo arrega Do que adianta ser moleque de mel Se num frasco sujo Até o mel mais doce Logo vem azeda O mel mais doce azeda Azedou para você Você falou que não diz Não condiz só para você Porque quando eu faço Você sabe o R.A.P. Eu vou mandando tão bem Que não vai dar para você Vai dar pra mim Porque eu sou verdadeira Nunca tive aqui por moda Gosto de doce Só da mamãe e chum Você tá ligado que água doce Também afoga Hoje tá afogado Mostrando que você Nunca honrou o seu legado Lanterna dos afogados De lá eu ressurgi Como uma fênix Eu voltei Tô aqui Mano eu ressurgi Da cinza E foi só pra te matar Você fala que eu arrego É tu que vai arregar Olha só Eu não arrego Eu entendi O poder da humildade Mas hoje Não é dia de mim É de mim Eu mostro Minha sagacidade Eu levanto E canto Esse que é o pranto Enquanto eu te mostro Você se esconde Nos seus mantos Meu Deus e céu Votação 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 Aberta Votação Aberta Família Família Vota mesmo Vota mesmo De coração Não vamos deixar passar batida Essa oportunidade única Na sua vida Hoje Neste dia incrível Dia 24 de novembro De 2021 Às Não sei que horas Vota mesmo Vota Você que faz a diferença Certo? É isso Entendeu? A votação tá aberta Então vota Nas suas rimas favoritas Se situem Moleque de mel Aninha Vota naquela rima Que certo Que bateu Certo Tá empatadíssimo Tá empatado Então você pode se empatar Você tem o poder De se empatar Você tem esse poder Entendeu? É aquele momento Vota A foto Olha a foto Foto de Tumblr Foto de Tumblr Voto pra foto E vamos que vamos Daquele jeitão Todo mundo faz cara de mal É isso Eu mano Pedro Eu também Não, mas tudo bem Pode sorrir também O que é uma cara de mal Sem um sorriso Hidratados Tá empatando os bagulhos E aí gente? E aí, 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 aí Gente Faz o Pix É, e o Pix Gente, lembra-se de fazer o Pix Você esquece de fazer o Pix Serião Compartilhar esta live Maravilhosa Se você está vendo pelo YouTube Dá pra compartilhar também Manda pra geral Fala Nossa, que batalha da hora É isso Votação Tá difícil aí, hein Meu pessoal Caraca, empatou de novo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Por um voto Por um voto Vai, vota mesmo De vontade Vota mesmo Qual foi? Eu vou ter que ir aí votar Dá licença Você não pode, Júpiter Desculpa falar Mas você não pode votar, mano Tô querendo resolver a situação Sem parcial Mas ninguém vai saber qual o meu voto Vai ser anônimo Na verdade, eu não saberia em quem votar Então eu entendo vocês Por dois votos Aninha E foi Tchulala Muito barulho aí Muito barulho Muito emoji Muito figurinha Para moleque de mel Para moleque de mel Dá um salve de novo aí Dos trampos Família, lançamento ontem, hein, mano Escuta lá Panca, mudar de ideia P-A-M-K Mano, escuta muito essa música Nós fez com muito carinho Satisfação tá aqui mais uma vez Satisfação ver Aninha rimando Depois de Mocota aí Com a filha dela no bagulho Minha Mil Grau aí Quando eu comecei a rimar A bichona já rimava Trombamos na dominação já Na Matrix várias vezes Tamo voltando a se trombar Nas batalhas Graças a Deus E escuta a minha música, hein, família Mudar de ideia Vamos que vamos Dá um salve mesmo Salve, salve, gente Então, eu fiquei parada por um tempo Fui cuidar da minha cria Fui cuidar da minha gestação, certo? Sou 016 que nem Sarinha Ela sabe que eu tô desde menorzinha Mas cê tá ligado Não tem como parar algo Que cê já nasceu pra fazer Que cê ama também Isso que importa, tá ligado? Então dá um salve ali Pra mim continuar fazendo meus trampos Me segue no Instagram Emissio FC Que quando eu lançar a minha próxima música Se Deus quiser logo Cê dá uma visibilidade E ter humildade pra mudar de ideia É bem mais bonito que ficar na mesma Eu não vou te ligar pra nós trocar ideia Mas se nós se encontrasse Pra que nós se beijar dentro de Deus